Boa tarde, Paraná. Meu nome é Fabiano Cristopoliski, sou personal trainer e estou aqui para mais uma dica de atividade física e saúde. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho do álcool. Bom, a ingestão excessiva do álcool, gente, faz com que você tenha uma quantidade maior de caloria sendo ingerida, porque o álcool é calórico, então entendam isso, que é um tipo de alimento que realmente faz com que você consuma muito mais caloria. Ele inibe também a metabolização da gordura, ou seja, a partir do momento que você começa a ingerir muito álcool, o teu fígado, ele fica mais responsável por eliminar o álcool do que a gordura do teu organismo. Então, por isso, você tem que tomar muito cuidado com essa questão da quantidade de álcool a ser ingerido. Ok, gente? Você ingerir lá uma taça de vinho por dia, está super ok, está super bacana, vai fazer bem. Agora, mais do que isso, a tendência é que realmente você vai ter muitos problemas para emagrecer e outros problemas realmente vindo do álcool, ok?